Caso o tentativo homensido, acontece e a terça, lor um grão-luxo em todo o fulano, mais ou menos, tudo que se acalam e a área manda-lheu, não resulta vítima de limão caro-canec, tamba-conarama-ambon. Além de, e a área com morro, e a manhã em rua retan-hana, e a parte cabum, não ida retan-tá, e a tílum parte lós. Comandante Penetelo Município de Lio, Lio Segundo Comandante Superintendente Euclides Belo Hateten, Polícia captura a onã em maná em Walu, ou de rala o processo de identificação e a escuadra Polícia Comoro. Hoje, a companhia de mídia social, onde falamos, mostro um incidente de balanço para acontecer a área manda-lheu, a área conosha, a conosha-raslava, portanto, o incidente de dané, o comandante Penetelo Município de Lio, alarga a minha operação preventiva, ou de potência, o comandante Penetelo Município de Lio, o comandante Penetelo Município de Lio, a unidade de apatrulha, a captura, e a indicação de sessãs croat, o tipo de sessãs croat, o processo de identificação, Eu espero que a identificação do Estado contribuiu para a prevenção da luta para o tipo de estabilidade do capital. Da dame, vítima será o tratamento do Hospital Nacional Guido Valadares. Na polonça ver, Zvelda Costa, Jemén.